Sinais de câncer no intestino que você não pode ignorar antes que seja tarde demais. O câncer no intestino é um tumor maligno que se desenvolve principalmente no intestino grosso, como o cólon, reto e ânus, levando ao surgimento de sintomas, como diarreias frequentes, sangue nas fezes, anemia, ou dor abdominal. Além disso, embora seja mais raro, esse tipo de câncer pode surgir também no intestino delgado. O câncer de intestino é mais comum em pessoas com mais de 45 anos e pode surgir a partir da evolução de pólipos intestinais, que são aglomerados de células que se formam na parede do intestino e que, caso não sejam removidos, podem transformar-se em lesões malignas. Desta forma, é importante que na presença de sintomas de câncer de intestino, o proctologista ou gastroenterologista seja consultado, para que sejam feitos exames, como a colonoscopia, para identificar o tipo de tumor iniciado o tratamento mais adequado. Sintomas de câncer no intestino Os principais sintomas de câncer de intestino são Sangue nas fezes Dor abdominal Diarreia ou prisão ventre Item sensação de peso ou dor na região anal Cansaço frequente Anemia Perda de peso sem causa aparente Os sintomas de câncer de intestino costumam aparecer à medida que a doença se desenvolve e são mais frequentes em pessoas que possuem histórico de câncer de intestino na família ou que possuem doenças intestinais inflamatórias crônicas, como a doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, por exemplo. Assim, é importante consultar o médico quando os sintomas duram mais de um mês, existe histórico na família de câncer e ou a pessoa possui algum fator de risco, como alimentação inadequada ou obesidade, por exemplo, para que seja feito o diagnóstico e iniciado o tratamento logo em seguida. Como confirmar o diagnóstico O diagnóstico do câncer de intestino é feito pelo proctologista ou gastroenterologista através de exames como sangue oculto nas fezes, colonoscopia com biópsia, colonoscopia com biópsia e tomografia computadorizada. Antes de fazer estes exames, o médico pode ainda pedir algumas alterações na dieta e no estilo de vida para confirmar que os sintomas não estão sendo produzidos por situações menos graves como intolerâncias alimentares ou síndrome do intestino irritável. Além disso, como parte da prevenção do câncer de intestino, o médico pode solicitar a colonoscopia regularmente, sendo recomendada a partir dos 45 anos, ou após os 40 anos, no caso de pessoas que tenham histórico familiar de câncer de intestino. Possíveis causas A causa exata do câncer de intestino ainda não é muito clara, no entanto, ocorre devido a uma mutação nas células do intestino, que passam a se multiplicar de forma descontrolada. Alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de intestino, sendo os principais. Idade, sendo mais frequente em pessoas com mais de 45 anos. Item história anterior de câncer de intestino ou pólipos intestinais. Histórico familiar de câncer no intestino, ou de síndrome de linte ou polipose adenomatosa familiar, PAF. Item doença inflamatória intestinal, como retocolite ulcerativa e doença de Cro. Alimentação rica em gordura, carne vermelha, alimentos processados e com pouca fibra. Além disso, o risco é maior em pessoas que estão acima do peso ideal, não praticam atividade física com regularidade e possuem hábitos como dieta rica em gordura e pobre em fibras. Tratamento do câncer de intestino. O tratamento para o câncer no intestino deve ser indicado pelo gastroenterologista ou proctologista de acordo com as características do tumor, estágio da doença e idade da pessoa. De forma geral, é indicada pelo médico a realização de cirurgia para retirar a porção do intestino afetada pelo câncer e uma parte próxima que esteja saudável, podendo ser indicada a realização de sessões de quimio e ou radioterapia após a cirurgia. Em alguns casos, antes da cirurgia, o médico pode indicar sessões de rádio ou quimioterapia para desacelerar o crescimento do tumor e promover a diminuição do seu tamanho para que a remoção cirúrgica possa ser eficaz.